Nas primeiras quatro temporadas de Boleiros FC, você viu que nós conseguimos fazer um time praticamente do zero sair da terceira divisão da Alemanha até uma campanha histórica de permanência na Série A do futebol alemão. Agora nossas aspirações são outras, o futuro nos deixa empolgados. Vem aí muitas novidades e vem aí a quinta temporada do Boleiros FC. Está no ar mais um Modo Carreira. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu quero te fazer um convite para baixar aí no seu celular o melhor aplicativo do mundo do futebol, o OneFootball. O link está na descrição, o aplicativo tem todas as notícias da janela de transferências, vídeos do mundo do futebol, notícias do seu time, jogador, liga, preferido. E além de tudo isso, passa jogo ao vivasso da Bundesliga, é isso aí. Todos os jogos do campeonato alemão ao vivo e de graça. Baixando pelo link você vai estar ajudando o canal e com certeza você vai curtir muito. Recomendo, OneFootball. E aí, boleiros? Beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. A gente está entrando agora em mais uma temporada do Boleiros FC, então vem comigo porque o Modo Carreira está de volta e a partir de agora vamos fazer de tudo para ser 100% diário, tá? Demos umas vaciladas nessa última semana porque eu fiquei doente, vocês estão vendo que eu ainda estou meio fanho, mas daqui para frente eu creio que vai dar tudo certo. Vai na fé. Todo dia tem Modo Carreira, às 19 horas, tá galera? Então cola aqui no YouTube sempre à noite. E se você quiser participar das gravações, elas rolam lá na Boia, logo depois que o vídeo está no ar, a gente já está em live normalmente. Então já cola lá para você participar das gravações, o link está na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. Além disso, pessoal, ao assistir as lives por lá, você acumula pontos e troca esses pontos por prêmios lá na loja. Então desde Pix até Playstation 5 e etc. Então tem muita coisa bacana. Vamos então, meus amigos, para a nossa quinta temporada de boleiros e a nossa segunda temporada seguida na Bundesliga, que vocês estão vendo aí. Deu o prêmio de melhor jogador do mês de maio para o Schmidt, nosso artilheiro aí da competição. Primeiro deixa eu só dar uma mostrada aqui para vocês em algumas informações que eu não tinha mostrado no vídeo anterior, né? Porque agora a gente já está aqui no último dia da temporada, então deu para dar uma avançada no tempo. A primeira divisão fechou, pessoal, com o Colônia e o Kiel caindo direto. Cara, o Kiel saiu da lanterna, mano. Para vocês terem noção, eles tinham vencido ali 4 jogos aí na reta final da temporada, 2 contra a gente, né? Mas eles deram uma arrancadazinha, ganharam mais 2 e terminaram com 6 vitórias ali até, véi. Terminaram com 26 e o Colônia com 24. O Augsburg terminou em 16, 31. Ou seja, o 16º colocado da Bundesliga joga contra o 3º colocado da 2ª divisão da Bundesliga 2 para ver quem é que vai ficar na 1ª divisão da temporada seguinte. Na Bundesliga 2, a gente teve o União Berlim e o Werder Bremen subindo direto, certo? Então eles vão estar aqui com a gente nessa nova temporada. E o Hamburgo novamente fica nessa 3ª colocação. O Hamburgo vai então enfrentar o Augsburg para ver quem vai levar aí esse prêmio de jogar a 1ª divisão no próximo ano. O vencedor do duelo foi o Hamburgo, meus amigos. Então o Hamburgo está de volta aí à 1ª divisão depois de um tempo já, né? Deu uma passadinha ali na Série B durante um sofrido período, mas está voltando aí para a divisão principal. Ele vence por 3 a 1 no placar agregado o Augsburg e consegue se classificar para a 1ª divisão da Alemanha. Nós terminamos a temporada, pessoal, com o Foden levantando a taça pelo Real Madrid. É isso aí, o Real Madrid venceu a Liga dos Campeões da Europa. Real vence o Liverpool por 2 a 1, beleza? Na Europa League deu o Chelsea contra o Atlético e Bilbao por 2 a 1 também. E na Conference League deu o Internacional e 5 a 4 nos pênaltis contra o Everton. Na Copa da Alemanha, na Pocal, acredite se quiser, eu fico muito triste com a notícia dessas. Eu fico muito triste. Olha a metade acontecendo, senhoras e senhores. União Berlim vence o Bayern de Munique. É isso mesmo que você está vendo. O time de 2ª divisão vence o Bayern na grande final. Simplesmente Pocal, meus amigos. É isso aí. Se eles ganharam, o que a gente não consegue ganhar? Talvez o que a gente pipocou aí nas últimas 3 temporadas. Mas vamos na fé, né? Vamos na fé, fé. Então agora, meus amigos, vamos para a nossa próxima temporada. Quinta temporada chegando, hein? Vem comigo porque tem muita, muita novidade, muita surpresa. Partiu. Muito bem, então, pessoal, já abrindo aqui a nossa 5ª temporada. A gente vai começar, claro, no torneio de pré-temporada. E aí, como vocês sabem, né, meus amigos? Os nossos sócios torcedores, eles são, digamos, destacados pela sua ganância. Sempre a gente vai para o que dá mais dinheiro. Mas dessa vez, galera, vai ser a mesma coisa. A gente vai para o terceiro aqui, dá 8 milhões. Só que eu confesso que dessa vez a gente tem torneios que são muito nivelados. Então eu não consigo dizer que esse terceiro aqui é muito difícil comparado aos outros. Não, cara. Eu confesso que é, para mim, a mesma coisa, tá ligado? O nível dos times aqui são muito nivelados. Então a gente pode ganhar até 8 milhões de euros, que já seria um boost muito bacana para a nossa equipe. Nosso grupo já foi, inclusive, definido com o Brighton, o Atford e o Leeds. Caraca, mas pegaram só os melhores times, né, os de Premier League e botaram no nosso grupo. Beleza, beleza. Aí no outro grupo... Olha o outro grupo, cara. Levante, Ban, Lenis e Sampdoria. Caraca, tá de brincadeira, hein? Tá de... Olha a organização do campeão. Eu queria passar da primeira fase uma vezinha. Faz dois anos que a gente não passa, mano. Nós temos nesse início de temporada, meus amigos, 20 milhões e 730 mil euros aqui em caixa, beleza? 727 ali. Fazendo uma alocaçãozinha de 85, 15. Vamos ficar com 17 ali, mais ou menos. Então é o seguinte, cara. A gente já traçou aqui um plano de desenvolvimento do nosso clube. E a gente contava que para esse plano a gente teria que começar a temporada na faixa de uns 50 milhões de euros. Obviamente a gente não vai ter isso. E já que a gente obviamente não vai conseguir essa grana por aqui, pessoal, a gente vai ter que vender jogadores. Pera aí, pessoal. No início da reformulação do nosso elenco, a gente tem que se despedir aqui. Acabamos não conseguindo dar uma despedida digna. Essa é a verdade. Mas ele vai ficar nas nossas memórias. Não é o Frazen. O Frazen continua no time e como ele é um dos fundadores, ele inclusive vai renovar. Ah, não vai não porque ele não quer, né? Agora a gente já renovou com ele. Então ele vai renovar durante a temporada do contrato com a gente. Mas o nosso ex-capitão se despediu na temporada passada, galera. É isso aí. Foi a despedida do Dietrich. Bota a imagem do Dietrich aí, editor. É isso aí pra gente mandar aquele in memoriam. Seja feliz, Dietrich. Agora com a família, com os amigos, batendo aquele footsetzinho maroto aí. Ele deve ter um campo em casa de footset porque os caras ganharam um bicho dobrado no ano passado por terem ficado na primeira divisão, pô. Então estão de boa. Um adeus pro Dietrich. Aí já fica mais uma posição que a gente vai ter que ficar de olho. Fora essa saída do Dietrich, pessoal, nós também planejamos a venda de alguns jogadores. Coritz está na lista de venda. É um jogador que nunca teve tanto espaço no time. Tá revoltado, quer sair e a gente quer dinheiro. Então vai lá. A dupla de zagueiros reservas, Shureibe e Knotch, que também não tem uma perspectiva de evolução grande. Então serão vendidos porque a defesa talvez seja o ponto que a gente mais precisa reformular. Christian, a gente tem 22 anos, 57 de over. Também é um jogador que não vai jogar. Não vai jogar. Então vamos botar na lista de venda. E temos o Piaka também. Tava ali pra empréstimo, mas ele tá pra venda mesmo, tá, galera? A gente vai tentar vender o Piaka porque... Esse daqui, cara, eu vou dizer pra vocês, é mais é por deficiência técnica, viu, bicho? Diferentemente do Coritz, que mal jogou. O Piaka jogou até bastante. Saiu de titular no início da temporada, mas o cara não rende, velho. Perdeu a vaga ali pro Fischer, inclusive. E eu não vou conseguir manter esse cara no elenco, não, mano. Vou vender porque a gente precisa de um cara melhor pra aquela posição. Temos também a galera do empréstimo, Fischer e Konin. É, vamos emprestar o Konin, cara. Não tá evoluindo tão rápido assim, desde a temporada passada até essa. Ele ganha 3 de overall, então é muito pouco. Ele tinha que ter ganhado pelo menos uns 7, mais ou menos, pra ser um jogador que desse pra gente estimar que ele jogasse. Por isso eu vou botar ele pra ser emprestado e ganhar experiência em um time que ele atue mais vezes. Tem 17 anos ainda, então paciência que ele vai ser o nosso goleiro titular cedo ou tarde. Mas e aí quem nós vamos tentar contratar? É o seguinte, como eu disse, vamos pensar em reformular primeiramente a nossa defesa. Nós fomos a pior defesa da temporada passada da Bundesliga, então a gente precisa muito pensar nisso. Por isso a ideia aqui é o seguinte, cara. Vocês tão vendo aí? O Mbisor vai perder essa vaga titular, ele vai partir pro time reserva, tá? Nós também vamos trazer ali um ponta esquerdo pro lugar do Piaka, tá? Que não é defensor, mas vamos trazer um ponta esquerdo mais interessante, melhor. E a gente já vai se preparar pra fazer algumas passagens de bastão. São elas. Marco Reus e Neto. Tanto um goleiro reserva que possa assumir a titularidade do Neto, quanto também um meio armador que possa assumir a titularidade do Reus. Além disso, nós temos aí, galera, o detalhe. O detalhe dessa genera de transferência. Vocês lembram que eu disse que a gente tinha que começar com 50 milhões? Passamos longe de começar com 50 milhões. Mas a gente pode chegar a ter bem mais que isso. Sayanoglu é o nome da nossa mina de ouro, meus amigos. Além de ser um jogador que já tá chegando naquele ponto, Demir, tá ligado? Que é aquele ponto que o cara já tá maior que o próprio Kirby. Pois é, já tá muito bom, 83, 22 anos. Além disso, ele está muito valorizado, gente. Muito. Ele valorizou quase sempre 50%, vocês viram no vídeo passado, na última temporada. E tá com valor de mercado de quase 80 milhões de euros. Cara, dá pra sonhar, né? Dá pra sonhar. Se a gente vende ele por um preço bom, a gente tem que pagar 3% pro ex-clube dele, né? Mas se a gente vende ele por um preço bom, a gente faz um caixa absurdo. E dá pra gente esperar, sim, uma grana que possa reformular bastante o nosso clube. Vou ficar de olho. Vale lembrar que ele não está na lista de transferências, mas a gente vai passar a aceitar propostas. Isso já é um artimanha pra tentar valorizar ele, tá? A gente vai ver aí. Se chegar a um certo ponto que não receber proposta, aí a gente começa já a botar na lista. Mas pra vender ainda mais caro, evita falar que a gente quer vender ele, evita. Nem ele sabe, nem ele sabe, nem ele sabe. Vamos lá, seguimos. E antes de mais nada, meus amigos, primeiro dia de temporada, você já sabe. Nós vamos resolver aqui as questões do clube. Contratuais, de estádio, uniformes e tudo mais. Até ontem, nós éramos patrocinados pela Puma. O contrato acaba de se inspirar, beleza? Foi uma parceria maravilhosa com a marca que, por exemplo, nos ajudou a trazer o Marco Reus e também nos deu um auxílio nesse nosso primeiro ano aqui de Bundesliga. Nos ajudou a reformar o estádio lá na segunda divisão. E teve grandes histórias com boleiros. Então, com certeza, foi importante pra Puma e pra gente também. Mas será que a gente vai continuar com eles? Porque nós estamos despertando interesse de outras grandes marcas. E a Puma continua sendo também uma grande marca. Nós temos em mãos três propostas, meus amigos. E se eu dissesse pra vocês de quem é... É o seguinte, meus amigos. Nós tivemos três propostas na mesa. A primeira delas foi uma proposta da Puma de renovação. Eles ofereceram uma renovação de um ano. Onde nessa renovação, eles garantiriam que iriam manter um superágio no nosso time. Temporada passada, eles ajudaram com a vinda do Reus. Eles disseram que nessa nova temporada, eles iriam trazer um outro grande jogador. Não sei exatamente quem seria, mas... Estima-se que seria o Antoine Griezmann. Que atualmente está no bairro de Munique. A segunda e a terceira propostas eram muito semelhantes. Entretanto, eram de duas concorrentes. Nike e Adidas abriram os olhos e disseram... Ó, esses moleque aí tem futuro, hein? E mandaram propostas pra gente que giram em torno da construção do nosso estádio. É isso mesmo. Como vocês sabem, nosso estádio está sendo construído e vai ser entregue em breve. Daqui a pouco eu explico o que isso interfere na proposta. Pois bem, meus amigos, chegamos a um acordo junto com os nossos sócios torcedores. E vocês estão vendo na tela que foi uma parada muito no limite. Por um voto de diferença, a Nike foi escolhida pra ser a nossa nova patrocinadora. A proposta da Nike, assim como a da Adidas, era uma proposta de três anos. Então a gente fecha uma proposta de três anos com a Nike. Pra que eles patrocinem o nosso clube e ajudem a gente na construção do estádio. Mas como assim eles vão ajudar na construção, pessoal? Como vocês sabem, o nosso estádio vai ser entregue daqui a uma temporada. No início da próxima temporada. As obras começaram temporada passada. Então, essa temporada a gente continua no estádio municipal de Bocham. Como vocês estão vendo aqui, nós não vamos ter nenhuma alteração. O estádio continua com a manutenção em dia. A Nike vai estar bancando também agora e tudo mais. Mas, vocês se lembram que a gente pagou 28 milhões pra ter um estádio de 10 mil pessoas? A Nike chegou e disse. Olha, tanto a Nike quanto a Adidas, no caso, né? Se vocês fecharem com a gente, a gente vai bancar mais 10 mil pessoas. Ou seja, eles investiram 30 milhões de euros nessas três temporadas de contrato. Pra que a gente investisse ainda mais no estádio. Então, o estádio vai ter espaço para 20 mil pessoas. Só que tem um detalhe. O estádio será entregue daqui a uma temporada. Ou seja, a gente vai ter das duas temporadas ainda com eles. E eles disseram o seguinte. Nas duas temporadas que nós temos com vocês ainda, nós queremos os nomes rights do estádio. Ou seja, o estádio terá que se chamar algo que faça referência a Nike também, tá? Nos dois anos iniciais. Então, fica aí o acordo. Nós teremos aí um estádio pra 20 mil pessoas com esse contrato fechado. E nós teremos também os nomes rights do estádio voltado para a Nike, que é a nossa nova patrocinadora. E agora vamos ao que interessa também. Claro que isso interessa muito, né, pro time. Mas vamos também à parte visual. A gente tem os novos kits da temporada, senhoras e senhores. O primeiro uniforme da gente, vestido aí pelo nosso capitão Embiçô, é um uniforme baseado naquele uniforme histórico que a Nigéria utilizou na Copa do Mundo. Nós chegamos, claro, através de acordos com nossos sócios torcedores. E nós conseguimos aqui um uniforme muito bonito, cara. O uniforme primeiro da gente, por estatuto, tem que ser branco. Então, ele vai ser branco com detalhes aí azul claro e alguns outros detalhes azul escuro ali nas listras, beleza? Os números e o nome dos jogadores serão em azul escuro pra dar um destaque ali do restante da parte de trás do uniforme, beleza? Com isso, nós temos um uniforme com a cor primária branca, secundária azul escuro, terceira azul claro e números azul escuro também. Já o nosso segundo uniforme, senhoras e senhores, é um uniforme que é totalmente o contraste do primeiro, né? Ele tem que ser um uniforme escuro e por isso a gente escolheu as cores azul escuro e preto. Os nossos sócios torcedores chegaram a um acordo por esse outro uniforme, um modelito bonito da Nike, né? Que tem ali uma textura diferenciada e linhas também ali bem sem muita simetria, né? É um estilo diferente, não dá pra negar não. E ele é todo texturizado. Reparem que até o calção é texturizado ali também. Tem uma listra lateral também preta. O uniforme tem a cor principal no azul escuro, tá? É um azul bem semelhante àquele que tem no uniforme 1 também. E a gente tem aí como cor secundária um preto e terciária e números a gente tem o branco, né? Vocês podem ver que o número também ali é branco. A cor ali na abraçadeira também é branco. E a cor da logo da Nike é um preto que destaca ainda dentro daquele azul escuro. Então, galera, vou falar pra vocês, hein? Eu vou ser bem sincero. No uniforme da temporada passada, a gente errou a mão, cara. Vou dizer, vou admitir. A gente aqui da diretoria, a gente viu que o uniforme, como é que ele ficou. Meu Deus, gente, né? Não era muito isso que a gente tava prevendo não, mas ok, né? Esse daqui não tem como errar. Os dois tão bonitos. Os dois, o uniforme 2 tá top. O do ano passado, o 2 era top também. Só o primeiro que a gente errou a mão. Mas aqui o 2 é top, muito bonito. E o 1 também é sensacional, né, cara? Sensacional. Os dois ficaram, eu não sei o que falar. Pensei em várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro bugou. Os dois ficaram bons. É isso. Pra essa temporada, pessoal, nós já tivemos aqui nossa reunião com o restante da diretoria e traçamos nossos objetivos. O primeiro deles já não é nada humilde. Contratar dois jogadores cruciais pro clube que valham aí 50 milhões de euros. Então vocês já viram que o patamar, ó, foi pro espaço já do time aqui. Todas as nossas pretensões. Sucesso nacional é tentar classificar para uma competição europeia. E eu estou de acordo. Acho que a gente já pode dar esse passo à frente e tentar buscar uma vaguinha numa conferenceria sensacional. Brigar. A ideia é brigar. A ideia é não se preocupar por rebaixamento e nem meio de tabela. É tentar brigar ali na frente. Tentar dar uma bicadinha ali numa vaguinha europeia. Obviamente não tem sucesso na Continental. Exposição de marca. Vencer cinco jogos em casa. E contratar dois jogadores jovens, né? Que tá até meio que de acordo com esse financeiro. E no desenvolvimento da gente, nós temos uma meta que é desde a semana passada. Que é subir jogadores da base e botar isso pra jogar. Vamos ver se a gente consegue. E meus amigos, eu vou dizer pra vocês. A diretoria nessa temporada, a gente não dá pra brincadeira, velho. A gente veio pra fazer história. E a gente já tem o primeiro nome que a gente quer trazer pra fazer essa história. Estivemos monitorando muitos jogadores de olho em várias situações. Jogadores que estavam perto de ficar sem contrato, gente. Opa, fica de olho aí, ó. Já observa, já observa aí, ó. E tem um nome que caiu como uma luva. Eu não vejo uma oportunidade dessa. Sem exagero. Desde o tempo do Demir, cara. É uma oportunidade excelente. Tenho que confessar pra vocês que a gente já chegou a observar. Vocês já viram em outros episódios aí também que a gente já chegou a observar jogadores. E acabou que a gente acabou não tendo tempo hábil pra trazer o cara e tal. Dessa vez a gente não vai dar maré pro azar. A gente vai chegar no primeiro dia pra fechar com o cara. Julian Alvarez. Jogador argentino de 25 anos que atua como ponta direito e segundo atacante. A ideia é trazer ele pra ser o nosso ponto esquerdo. A gente vai testar na pré-temporada e ver se ele consegue se adaptar. Porque ele é um jogador muito completo. Muito completo. Tem um chute bom. Tem um passe bom. Tem uma técnica boa. Uma habilidade boa. É veloz. Vocês estão vendo aí que ele tem característica técnica. Então, cara, é um ponta que pra mim é perfeito. Praticamente perfeito. O Julian era jogador do River Plate, pessoal. Ele é tratado hoje, na vida real, como uma das maiores joias do clube. Faz, inclusive, uma boa temporada por lá. E o River preferiu usar uma estratégia estilo Neymar no Santos, tá ligado? Eles mantiveram o cara até o fim do contrato pra ele render o máximo por lá. Não sei o que é que o River ganhou nesse período. Deve ter ganhado alguma Libertadores ou algo do tipo e tal. Mas eles sugaram o cara até o fim, mano. Até o cara encerrar o contrato. Então, ele acaba de encerrar o contrato com o River Plate. Está buscando um clube. E é lógico que aqui na Europa a galera já cresceu os olhos, né, mano? A galera já está... Opa, opa, o maluco ali é brabo. É brabo. Então, a gente vai se adiantar a todo mundo, pô. Acabou de sair do River? Vem aqui pro Boleiros FC pra entrar na Europa aqui do jeito certo, pô. Vem ser protagonista. Vem ser um cara de um time que está em ascensão. Vamos conversar, então, com Julian Alvarez. Muito bem, então, senhoras e senhores. Abrindo os trabalhos aqui da nova temporada. Vamos conversar aí com o argentino, que é o nosso primeiro nome para a quinta temporada de Boleiros FC. Sentou aí já pra conversar com o Walser Liller. E a primeira coisa que a gente vai conversar com ele é sobre a importância. Então, isso aqui ele já vai ficar feliz, pô, hein, pra ser importante. O cara já vai entrar na Europa sendo importante no clube de primeira divisão alemã que está em ascensão, né? Mas ele quer mais. Ele quer mais e quer ser crucial, então eu vou aceitar sem dificultar muita vida aqui. Vamos nessa. Quantos anos de contrato é a segunda decisão que nós temos que tomar? Eu vou colocar aqui quatro anos mesmo, mano. Mas tem quatro anos. Acho que tá bom o contrato. Por mim, ele pode ficar os quatro anos aqui, velho. Pelo menos pelo que eu tô vendo de potencial nesse garoto. E aí a gente vai falar agora sobre uma possível cláusula de multa recisória. Eu vou dizer que eu não vou aplicar a cláusula. Eles, na verdade, pediram pra não botar cláusula e eu vou apenas aceitar aqui. Então, sem cláusula. E agora a gente negocia valores, tá? Pela primeira vez com ele. Pediu um salário de 33 mil com um bônus de 300 mil e um bônus com 10 gols ali de 450. Nada que ele pediu é absurdo, tá? Nada. Então eu vou tirar só aquele bônus ali extra e ver o que é que ele me diz com esse salário e com esse bônus de 300 mil aí, cara. Tá bem dentro do orçamento pra um jogador desse calibre. Ele pediu uma contra-oferta com um salário de 34. Ele aumentou mil de salário, pô. Tá bom demais. Mas eu vou usar um pouco mais de artimanha aqui, cara. Eu vou aumentar esse salário mais. Eu vou pagar o que ele ganha. Pagar os 45. E eu vou reduzir esse bônus. Por quê? Porque existe muita chance dele pedir uma renovação depois de pouco tempo, com um salário tão baixo. Então aqui a gente consegue meio que igualar os valores, mas paga bem melhor a ele, né? Então ele consegue ter um salário mais justo por mais tempo. Então vamos nessa. Fechado o negócio. O pai tá pagando um valor justo por um jogador que vai dar as caras na Europa pela primeira vez e que tem tudo pra ser um sucesso no Boleiros FC. Muito bem, pessoal. A gente já começou a temporada recebendo propostas aqui também. Bem, Alejandro Benítez, nosso lateral direito, recebeu proposta de troca desse Mirtz aqui. Eles enviaram um atacante, o Pedro Marques, mais um valor ali que não faz muita diferença em dinheiro, né? 360 mil, pra gente fazer uma troca pelo nosso lateral direito. Só que o cara tá quieto aqui, tá bem, tá evoluindo, é um bom nome. Então não tem porquê a gente meter o louco e fazer uma troca aqui desnecessária. Eu vou recusar essa oferta do Mirtz aqui. Eu nem vou negociar, não, porque eu não tenho interesse em vendê-lo e nem em trocá-lo por um jogador como esse. E a gente tem mais uma proposta agora daquelas tentadoras. Uma oferta pelo nosso camisa 8, o Drizzle. Uma proposta do Atalanta. E a gente vem recebendo proposta pelo Drizzle já faz muito tempo, né, cara? Mas eu vou recusar novamente. Não é um jogador que eu tenha interesse em vender, pelo menos agora, porque ele continua evoluindo bem. Então não tem porquê a gente cortar aí as relações com ele no nosso time. Tem só 26 anos, ainda tem muito a que evoluir. Tô no aguardo pra ver se a gente recebe uma proposta assim como essa, meio despretensiosa, de um jogador que não tá na lista de transferências, pelo nosso lateral esquerdo, né? Porque aí a gente tem muito interesse em vender. Vamos ficar ainda aí na expectativa. E por falar em expectativa, vai começar a temporada real oficial. Mas antes tem proposta pelo Schmidt, mano. Meu Deus, não... O... Chega o Natal e aí não chega o nosso primeiro jogo. Schmidt recebeu uma proposta de troca pelo Sissoko, mais 5 milhões. Mas aí não, né? Straugsburg, aí não. Rejeitado. Por mais que o mundo ainda não tenha valorizado o Schmidt da maneira que eu acho que ele merece, né, cara? Ele não tem um valor de mercado tão alto. E não tem times grandes tentando trazer ele. Mas a gente tá valorizando muito, porque ele é um fenômeno. Então fica. Então vamos nós para a nossa estreia de hoje. A gente vai tá pegando o... O Adfor, time de Premier League, hein? Então já é um... Um nivelzinho bacana aí. Lembrando que o nosso grupo ali tá... Se tem grupo da morte da pré-temporada, é o nosso. Então vamos nessa, meus amigos. Logo de início aqui na... Nossa temporada, a gente tem o Schmidt sendo destaque, né, cara? A imprensa tá dando aquela moral pra ele. Vamos ver se ele vai continuar assim também. Vamos pro jogo. É, minha gente. Temporada passada, eu me lembro que a gente visitou aí estádios lá na França, né? Dessa vez a gente tá no lendário estádio de Anfield Road aqui na pré-temporada. Que bacana. Vamos ver se a gente consegue aí ter um resultado positivo. Porque toca nela o Schmidt e começa o jogo, começa a temporada. E de quebra a gente tá inaugurando também o nosso belo uniforme, né? Tá valendo. Boa bola na frente, Reus. O toque. E o Schmidt faz o primeiro. Eu não vou me iludir, pô. A gente fez um gol com quatro minutos contra o time de Premier League, mas eu não vou me iludir. Aqui entre nós, a Champions já é realidade, meu parceiro. Quem segura os Coringas e Ozzie Miller, eu não sei. É liso, é liso. E é rápido, né, mano? Ele é muito rápido, ó. Já botou na frente. E escorou. Pro Schmidt. Tentou ali. E o goleirão pegou. Boa bola, boa bola, hein? O maluco é bom, hein? O maluco ali é bom. Vamos, Reus. Solta a esquerda. Boa. Marco Reus, ó o nome dele. Eu tô gostando muito da estreia do nosso novo ponto esquerdo, cara. Tô gostando muito. Deu assistência pro Reus. Justamente porque em campo ele parece ser daquele jeito que a gente esperava, né? É muito completo. Ele toca bem. Ele corre bem. Ele controla bem a bola. Então é um cara bem completo. Bateu e o Coney pegou. Olha o Coneyzinho aí, ó. Entrou no segundo tempo. A gente mudou quase o time todo pro segundo tempo, tá, galera? Pré-temporada. Tem que testar. Sobrou. Tô de boa. Faz o gol. E aí é tenso. Porque o Embiçô tá em vias de ser negociado e dar o gol, né? Não chega a ser aí uma coisa que vá convencer muito, não. O Embiçô tá em vias de ser reserva, na verdade, né? Álvares trouxe pra direita. Será que ele chuta bem? Será que ele chuta bem? Chuta bem também. Chuta bem também. É completo demais, pô. Eu tô completamente alvarelizado já, pô. Sem ilusão, claro. Fim de jogo. 2x1 para o Boleiros e a gente depois... Eu acho que depois de uns 4 anos a gente estreia uma pré-temporada ganhando, velho. E olha se não for a primeira que a gente estreia ganhando. Ganhamos o primeiro jogo. Ganhamos o... Será que a maldição da fase de grupos da pré-temporada vai cair pro terra? Não sei. O que eu sei é que deu pra analisar bem o time. E alguns jogadores me chamam a atenção, principalmente o nosso novo contratado, que realmente é brabo, né? Também vimos aqui que tá difícil defender o Embiçô no time titular, hein, mano? Tá difícil. Mas vamos lá. Primeiro jogo apenas. Tem muita coisa pela frente. E beleza, pessoal. Finalmente chegou uma proposta muito boa. Então vamos conversar aí pra um jogador que a gente quer vender. A oferta aí é de 1.350.000 do Suância. E vamos ver se a gente chega num acordo aí pelo Knot, nosso zagueiro reserva. Vem então aí ao nosso escritório representante deles. E a ideia aqui, galera, é vender, mas conseguir uma graninha melhor, né? Eles chegaram oferecendo 1.350.000, vou tentar aumentar esse valor aqui pra 1.700.000, pra ver se a gente consegue dar um upgrade nessa proposta. Seria 400.000 acima do valor de mercado dele. Aumentamos 150.000. A meta é aumentar pelo menos 300.000, tá? Então vamos pra 650 aqui. Até 1.600.000 tava bom pra nós. 1.450.000. Vou fazer a última oferta aqui, 1.600.000. Eles não aceitarem, aí eu vou ter que aceitar o que eles quiserem mesmo. É, mas pelo visto eles vão ter que dar uma olhada depois, né? É, não deu pra fechar ainda. Então estão pensando. Na verdade eles já pensaram, tá? Foi uma falha do tradutor aqui. Eles não vão querer o Knot, não. Eu acho que ficou muito baixa a proposta, né, mano? Vamos esperar. Mas aí acaba que a gente percebe que não dá pra vender ele mais por muito uma grana tão alta, não, né? Vamos ficar na expectativa. Eu queria pegar uma graninha extra, mano. A situação é parecida com o Christian, só que nesse caso, velho, a diferença é tão irrisória, tão pequena, que eu não vou nem negociar, não, cara. Eu vou aceitar 200.000 aí pra ele ser feliz no tal desse time aí, cara. O Mielek. Vá lá, meu garoto. Vá lá, moleque. Joga no Mielek. Enquanto isso, meus amigos, a gente vai pra nossa segunda partida na pré-temporada. Depois de uma estreia com vitória, a gente vai tentar manter o ritmo contra o adversário mais forte do grupo, o Leeds United. Tem um time bom, né? Tinha, né? Porque a gente aqui tem que lembrar que nós estamos em 2025. Tudo pode estar diferente em qualquer time que a gente enfrentar, mas eu espero que... Tô achando que o time deles é... Nossa, agora eu não esperava que eles ainda tivessem mantido o Rafinha, não, mano. Caraca. Além da gente ter um teste de fogo, então, agora a gente vai ter a oportunidade perfeita pra testar o nosso belíssimo uniforme 2. Então, vamos com ele aí. Já inauguramos o primeiro, né, de forma extra-oficial, que aqui não é partida oficial. E agora vamos inaugurar o segundo. E vamos com força máxima, porque realmente, pelo visto, a gente vai ter pela frente um time com um nível já bem competitivo, hein? Vamos nós, então, pessoal, enfrentá-los aqui agora. Ó, Old Trafford. É só estádio histórico, pô. Vamos nessa. O uniforme fica bonito de longe, hein, cara? O primeiro uniforme de longe, ele é um pouco confuso, assim, de cara, mas fica bonito também. Agora isso aqui tá muito bonito de longe. Boa bola no Chaplin. Escorou. Pro Drussel. Tá lá dentro. Enfim, mano. A gente fez um gol no primeiro jogo com 4 e agora faz um gol com 5 minutos de jogo. O time continua aí avassalador, né? Vamos ver até que ponto. Belo gol, bom contra-ataque. A finalização do Drussel. Tabelinha saiu. O Neto faz mais uma boa defesa. Sobra pra eles. Conseguimos travar. Mas chegou atrasado ali o... Olha, eu não marcaria não, mas ele deu pênalti no carrinho do Saranoglu. Enfim, é a hora do Neto se consagrar, né? Confia. Vamos lá. Netão neles. Netão neles. O Rafinha bateu. Nossa. Não adiantou nem acertar o canto, né, pô? Indefensável, empata o Leeds. Rafinha neles. Fischer que entrou no lugar do Álvares, galera. Estava cansado. E a gente vai mexendo também, ó. Eles também vão mexer bastante aí. E a gente também vai às substituições. Do nosso lado vem uma galera com destaques aí pra Kony, que tá entrando sempre nos jogos aí pra ganhar experiência. Arp também entra lá na frente, tá? Corite também, né? Corite que tá em vez de ser vendido entrando pra ganhar minutagem e chamar atenção. Olha o drible do Chaplin. Que jogada. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Conor Chaplin é o nome dele. Gol de cinema. Gol de cinema mudo, né, mano? Pra fazer juiz ao nome. Sensacional. Não precisou falar nada. Só fazer. É. O nojo. O nojo. Fazia tempo que eu não vi um golzinho com demasiado nojo aqui no canal, hein? Tá lá. Caraca, ele saiu de dois. Ele tá inspirado, hein? Ele tá inspirado. Já botou na frente. O Arp tá na área. Cruzou no segundo pau pro Fischer e escorou. Vai pra fora. Valeu a tentativa, Fischer. Vamos. Muito bem, hein, pessoal? De virada nós vencemos, então. O Leeds. Não foi de virada, na verdade, né? A gente patou e foi fazer o segundo. Um jogo bem mais difícil que o primeiro. Mas a gente conseguiu sair com a vitória. E eu tô gostando muito da exibição do time. Dessa vez, a gente pôde ver aí também um pouco do Arp. Um jogador interessante. Gostei da partida dele. E o Condor Chapman roubou a cena, né? Jogou muito. E, ó lá, valeu a pena ter botado o Corite pra jogar, né? A intenção era vender e conseguimos chamar a atenção. O Kali, ele veio falar com a gente. Vamos conversar com eles, então. Portanto, vamos receber aqui o representante deles na intenção da maldade, né? Na intenção de vender caro. Mais uma vez. Confia que nunca falha. Começaram com 6 e 100? Vamos tentar esticar pra 7 e 500 pra ver. 7 e 500 eu acho que já venderia bem pro nosso lado. Lembrando que o Corite é um jogador que chegou de graça, né? Tava sem clube. Eles cravaram nos 6 e 100. Vou aprender com os nossos erros e vou aumentar menos agora. 6 e 500, um milhãozinho a mais. Vamos ver se eles aceitam. Aceitaram. Então tá aí. 6 e 500, não tem muito o que reclamar, né, galera? Conseguimos, então, aí a venda. Vamos ver se eles conseguem chegar a um acordo também com o Corite. Bateu até a saudade do Demi agora. Falei aqui sem querer, galera. Desculpa por eu e de vocês também. Tivemos a confirmação da saída do Christian, pessoal. Ele conseguiu chegar a um acordo com esse tal Mielek. E deixou o clube por 200 mil. Vamos tá indo, então, agora pro último jogo da fase de grupos. A gente tá com praticamente um pé na fase de mata-mata. É jogar com sabedoria. E esse jogo aqui pode marcar, pessoal, a despedida de um jogador da gente. Podemos dizer que um craque da gente. Porque nós acabamos de receber, sabe, aquela proposta? Aquela proposta. Aquela. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. E a gente vai jogar com o time B alternativo também. Pra testar, rapaziada. E também pra poupar os jogadores pra fase de mata-mata. Já pensando no que a gente vai passar. Pelo amor de Deus, né? Vamos nós, então, mais uma vez aqui em Anfield. Pra mais um jogo contra time de Premier. A gente vai tá pegando aí nada menos que o Brighton. Que é um time que vem até surpreendendo nas últimas temporadas. Vamos ver como é que ele vai sair hoje. Benassi. Chamou na velocidade. Tocou na frente. Vamos, Arp. Vamos, Arp. Ganhou. Ganhou. Botou na frente, bateu. E fez. Olha o garoto. Olha o garoto. Arp. Abre o placar, hein. Vambora, vambora. Ganhou na garra, na força de vontade ali. E na lambança do zagueiro do Brighton também, né? Bola veio na frente do chute. Nossa. Indefensável, pô. O Sinos. Nossa. 2x0, hein. 2x0. O Cone não chegou. E o Brighton faz o segundo. Temos um problema. Temos um problema. Viraram o jogo. Bateram. Aí. O Sinos fez os terceiros, rapaz. A defesa não tá tancando, né, mano? A defesa não tá tancando, não. Vamos ter que mexer, cara. Esse resultado é perigosíssimo pra gente. A gente pode ficar de fora do mata-mata. Precisaremos tomar uma atitude. Então vem força máxima pra campo, cara. E aí a gente vai estar improvisando, inclusive, o Sainha Noglu no meio-campo. Ele que pode estar fazendo aí a última parte. Pode estar fazendo. Ficar de olho. Botou na frente o Royce. Soltou. Schmidt. Dividiu. Ai, cara. O goleiro se levantou. Caramba, mano. Voltou o Sainha Noglu. Golaço. Eita, que despedida maravilhosa, meu Deus. Vai lá. Golaço, hein. Golaço. Tô começando a entender porque que ele vale... O Sainha Noglu tá jogando de volante. Até agora foi bem, hein. Recebeu e soltou o pé, hein. Soltou o pé. Golaço. Detalhe. Pernas ruins, hein. O drama já começa como? Na pré-temporada. E sai o segundo gol da diferença que a gente não podia tomar. O Elbeck. 4x2. Cara, inacreditável, velho. E assim acaba o jogo. 4x2. Ai, meu Deus, mano. E o impossível aconteceu, velho. O Boleiros está eliminado, minha gente. Da fase de grupos, de novo, pelo terceiro ano seguido. Ganhando duas partidas ainda. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Meu Deus, é uma sina, pô. Não tem condição. É uma sina. É pegadinha do malandro. E aí, é pegadinha do malandro, pô. Pegadinha do malandro. Falei só porque eu já queria preparar vocês pro final. Mas nós passamos. Confia, família. Acredita. Os caras empataram, pô. Os caras empataram. É porque se o Leeds vence, galera, eles terminavam na nossa frente. Eles iriam ter na nossa frente, cara. Eles iriam até 6 pontos e iam ter mais saldo que a gente, tá ligado? Mas a gente conseguiu passar aí. E estamos classificados pra pegar o Burnley na semifinal. É, realmente parece que eu tô me sentindo na Premier League, pô. Tô me sentindo na Premier League. Tô me sentindo na Premier League. Vamos pegar o Burnley aí. Vamos nessa. Bem, meus amigos, nós temos depois desse jogo a despedida do Corite. Ele tá sendo apresentado aí ao Cagliari e saiu por 6.500, né? E a gente também garante, pessoal, 1.3 milhão de euros por termos avançado de fase. E a gente vai garantir uma boa grana também, né? Porque a gente chegou já na próxima fase aqui na semi. Nosso Garoto Maravilha também já tá pronto pra mudar de posição. E agora ele já é considerado oficialmente o nosso ponta esquerda. E aí a gente tem uma noção aí do tempo que ele leva pra evoluir de over, né? Pouquíssimo, né, mano? Coisa de 12 semanas ali. Eu vou tentar manter ele treinando o máximo possível essa parte de drible, tá? Vou colocar essa opção aqui, então. Bem, amigos, sem enrolação. Nós vamos enrolar um pouco. Gente, recebeu a oferta pelo Sayanoglu. A oferta é absurda. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que a gente deve vender? Deixa nos comentários do vídeo pra gente saber, velho. Essa aqui a gente vai segurar um pouquinho. A do Shureibe, vamos logo, né? Vamos logo na do Shureibe. 590, o valor de mercado, 575. Dá pra pedir um pouco mais. Vai chegando então aí para negociar com Ozzie Miller. O agente, não sei, representante técnico do time que quer levar ele. Vamos ver como é que a gente consegue chegar no acordo. Pra mim, 700zão já tá bom. 700 já tá bom. 590 eles ofereceram ali uma cláusula, vou remover. Mas pelo menos eles estão tentando aumentar aqui consideravelmente, né? Vamos pra 620 então, velho. Aqui já é uma diferençazinha que faz uma certa diferença no caixa. Então, tá fechado. 620. A gente aumenta mais 50 mil e vende aí o Shureibe. E agora a gente vai ter a semifinal, meus amigos. Contra o Burnley. Vamos pro jogo. Então vamos lá, pessoal. Pra a grande semifinal contra o Burnley. Agora a gente perdeu o último jogo, mas pelo menos a gente vai chegar com o time titularíssimo, né? Tá todo mundo descansado. Lá vamos então nós pro jogo, meus amigos. Aqui em Old Trafford. Mais uma vez no estádio do United. Vamos estar enfrentando eles com o nosso uniforme 2, né? Mais uma vez. Muito bonito. Inclusive, mais uma vez eu tenho que fazer questão de falar. E tá rolando a bola. Vamos pro jogo. Bateram ali. O Branch White travou. E a primeira tentativa foi do Burnley. Nós não fizemos um gol aos 5 minutos. Já começou aí diferente. Bateu. Pegou o Pope. Boa jogada. E o Chapman tá jogando melhor essa pré-temporada, hein? Bateram pro gol. Pegou o Neto. Grande defesa do nosso goleiro. Boa jogada. Drizzle. Golaço. A pressão tava insuportável pros nossos queridos jogadores do Burnley, né, cara? E o goleiro faz 1x0. Eu tô gostando muito da postura do time. Estamos pegando times de Premier League e tamo amassando os caras quando dá, né? Quando os caras tão recuados, quando os caras tão com a menos, isso mostra que o time tá amadurecendo. Tá melhorando. Batida. Vai pra fora. Tira, galera. Nossa, mas pedindo pra tomar esse gol, hein? Pedimos pra tomar esse gol, cara. Defesa moscando, mano. Defesa tá moscando demais, velho. Vamos lá, vamos lá. Olha o perigo. É 3x3. Tabelaram. Nossa. Nossa senhora, cara. Pegou errado. Pegou errado. Não, foi o Neto. Foi o Neto que salvou nossa pele mesmo. Provode bater. Olha que defesa absurda do Neto, hein? E acaba o jogo. Teremos drama e pênaltis. Vamos lá. É, meus amigos. O boleiro não tem um dia de paz. Com um jogador a mais, a gente vai conseguir ir pros pênaltis ainda, mano. No jogo bem... O pior jogo a gente tirou pra fazer a semifinal, né? A boa notícia é que nós descobrimos que nós temos um novo batedor de pênaltis também. Álvares bate bem, ó. Melhor do que qualquer um, inclusive com o Royce, né? Então vai pra cobrança ali também. Eu vou deixar assim, tá? Não, vou deixar assim mesmo. Deixa assim mesmo. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Primeiro a bater é o time deles. Bateu pra fora. Schmidt pra garantir. Bati fraquinho só pra tirar. Não, cara. Mas tira do goleiro e faz o gol, véi. Ai, Schmidt. Ainda bem que os caras tão batendo o fio de gol aqui, véi. Eu vou tentar garantir, mano. Chaplin bateu. Nem foi tão bem, mas fez, né? Não foi tão bem, mas fez. Vamos lá, Neto. Vamos lá, Neto. Brincou. E o Zapata bateu como? Vamos ver então agora o Royce. Bateu mal, mas fez. Bateu mal, mas fez. Será que os caras vão perder todos os chutes, cara? Aí eu vou dizer, viu, bicho? Os caras com um a menos levar o jogo pros pênaltis pra perder. Não perderam, não perderam. Fica calado, Ozimila. Fica calado. Deixa o jogo terminar. Deixa o jogo terminar, mano. Olha o Álvares. A moral tá com o garoto, hein? Acabou de chegar e pode classificar a gente pra final do pré-temporada. Bateu e fez um belo gol de pênaltis. O Boleiros FC está na final da pré-temporada, que parece que vale mais que Copa do Mundo para o time. Que isso, galera? Isso tudo é pelo bônus que vocês vão ter com a previação, né? Tô ligado. Pode crer. É isso aí, pô. É isso aí. Bateu bem demais o Álvares. Bem demais. E olha que talento que a gente achou, hein, cara? Que talento. Álvares dá a classificação da gente aí no último pênalti, batendo de forma indefensável. É, meus amigos. E é o seguinte. Teremos revanche na finalíssima da pré-temporada, hein? O Burnley é eliminado. O Nice também. E realmente a gente fez aqui o tour pela Premier League, né? Nós vamos só pegar time inglês. Teremos o Brighton, que venceu o Nice e atropelou 3x0 na grande final. E depois, meus amigos, dessa partida espetacular, dessa classificação histórica pra Copa do Mundo, quer dizer, pra final da pré-temporada, nós vamos deixando o episódio de hoje. Sim, quero saber de vocês, hein? Porque no próximo episódio nós vamos ter aquele episódio da verdade. Iremos vender o Serranogu? Por quanto iremos vender o Serranogu? Quem iremos trazer pro lugar dele? Quais serão os reforços do time? Se preparem. Vem muita coisa pela frente. Principalmente... Deixa eu falar até baixo aqui. Principalmente se a gente embolsar uns 100 milhões de euros aqui na venda dele, né? Porque o negócio é sério. O negócio é sério. 100 milhões, amigo. Não são 10, não são 15, são 100. Conto com vocês. Deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal. E chega lá na buia se você quiser participar da gravação do episódio. Deve estar rolando nesse momento que o vídeo foi ao ar. Tem live lá todo dia. Você ainda ganha prêmios também. Então você é meu convidado especial. Colô lá. Seja bem-vindo aí também, se você for novo no canal. E baixa o OneFootball link na descrição, beleza? Um abraço. Até a próxima. Valeu e fui!